Vim na mídia Sim, senhora, já mudei O momento que eu perdo, começo é assim, controla É assim, filho do Zua Por favor, vamos deixá-los chamar primeiro a equipa deles E depois nós chamamos a nossa equipa dos vencedores Sim, vamos deixar a Argélia marcar primeiro o botão Deixa a Argélia marcar primeiro Você está a falar muito Vira o meu boludo, controla o meu boludo Olha, faz uma coisa, agora é muito rápido Uma das coisas que mais me irritou nesse jogo foi quando eles começaram a dançar Argélia, marcaram, começaram a dançar Tipo, certas equipas Já começaram a dançar Chama a tua equipa, vamos lá São as tuas bailarinas, vem andando aí Equipa do botão Big Star, venham daí as duas Já senti O botão é batoteiro, o botão foi buscar bailarinas Ele é batoteiro, né? É batoteiro Batoteiro, eu? Já começaste Se me dissessem antes Também tem a frase Não, não, não Aqui um detalhe, aqui um detalhe São minhas bailarinas, agora vão começar a fazer show comigo Tá bem, eu vou chamar um monte de DJs DJs! DJs! Não, sou uma... Não, não, perderam Chamaram DJs Perderam Essa boa disposição é pra ganhar Perderam, perderam Essa boa disposição tem que ser pra ganhar Sem as moras, Sérgio Acho que já começou mal Porque o primeiro jogo é qual é a música E estamos com dois DJs ali, mas pronto Perfeito Cala aí, qual é a música, como assim? Qual é a música? O primeiro jogo é qual é a música A música toca um pouco Depois tiram a música E vamos ter que dizer quem canta Ah, bora Isso não é só pra DJ Não, mas os DJs tem um bocadinho de vantagem também Tá bem Mas nós, nós vamos resolver Nós já sabemos Nós já sabemos Botão, fala Não pensa muito Fala, Botão É clube da lanta Não, não, não É clube da lanta É clube da lanta É clube da lanta Não, não, não É clube da lanta Ah, eu não sabia que era você Não, não, calma Não, também não é pra falar Não, tem que dizer Não demora, demora É o clube da lomba Não, já falamos Sim E foi tão linda O ponto vai parar É isso Obrigado O ponto é pra você O ponto é pra você É pra nós o ponto Amiga, eu não sei por que será Que falhaste Tá bem, tá bem Deixa cantar Por favor Kaji, peça só atenção, por favor A Zineide pisou um bocado Pisou um bocado Já estamos a entrar A Zineide, por favor, a tua equipa Próxima música, a sua favor, Regi Cara, mas que coisa difícil De entender mesmo Coisa difícil de entender Eu acho que essa próxima música Regi, a sua voz, a música Foi aquela, Regi, aquela Aquela Vocês sabem qual é? Regi a música É essa, né? Não, agora é por favor Não, são vocês São vocês É assim, temos uma questão a ser resolvida Não é isso Não, eu conheço essa música Amiga, que passam qual é essa música É assim, honestamente Vamos só ser sinceros com uma coisa Nós sabemos ainda Então a ver isso aqui Muita conversa Muita estratégia É, é mesmo É Chris Brown Mas essa música não Não é essa música Não, não, não Não puseram ainda a música Não, não Não, não Ok, vamos fazer o seguinte O jogo que se segue Vamos parar de jogar já qual é a música Porque está a ver aqui um bocadinho Um bocado E também está a ver aqui um bocadinho De racontar também Vamos falar que não conhecem as músicas Nós vamos assumir o ponto Vamos fazer o seguinte Vamos ao jogo do improviso Vamos dizer uma situação E vocês vão ter que representar Tranquilo Ok Ok Para lá Ahm Vamos lá, começar Professor Tadaral Lasbuton, por favor Não, por que somos nós? São vocês, por favor Nós já fizemos a bocado Comecei vocês Mas nós vamos com nós Dá sequência, Zinei Tá bem, filho de Zua Professor Tadaral Você está a ganhar o que? Eu não estou a entender Como é que está o jogo Afinal de contas, Zinei Um ponto Está 0 a 0 Não, aquele ponto foi nosso Aquele jogo foi abolido Ninguém está a ganhar mais, filho de Zua Esse jogo vamos começar do zero Filho de Zua, aquele jogo foi abolido Pronto, não faz mal Filho de Zua 0 a 0 O botão cabulou Cabulou é onde? Professor Tadaral Vai, professor Professor Tadaral Vamos lá, filho de Zua Vai lá Professor Tadaral Eu sou professor de língua portuguesa E hoje vamos falar das vulgais Já representou o professor? Até que chega Sim, sim, não, continua, professor Só isso Não vai cabular de novo Botão, só, por favor Professor, não? Sim, sim É a mesma situação Para os dois Botão, por favor Professor Botão Ih, estás acostado nos alunos Como eu estou já mal Professor Botão Não, há professores Que entram a reparar A situação da sala Boa tarde, alunos Boa tarde, professor Botão Estão mal vestidos, está bem O regulamento da escola Proíbe Apresentação do género Estão sendo aqui o diretor da disciplina Vou reuni-la em cima E venho punir-vos Pela vestimenta, está bem? Mas estamos assim, está mal, professor? Mal vestidos Até eu Que estou com blazer Podíamos atenuar, mas Eu acredito que devias engomar o blazer Isso é culpa do figurino da TVzinha Ah, é? Professor, sim Não engomaram A reunião, vamos citar todos os responsáveis Está bem? Então sentem Já está tudo preparado para a defesa Então caprichem aí Professor, só queria dizer uma coisa Diga-me O professor é muito bom Muito melhor o professor Que o filho do Zua O professor é filho do Zua Não gostamos dele Está bem É assim, batom está chato Ok Está ganhando Registro, quem decido? Quem decido? Quem ganhou? Ah Botão ganhou Ok, outra situação Ah Ok, não, não, não Vamos fazer Próxima situação de improviso A melhor comemoração de golo O filho do Zua vai marcar o golo E tem que coordenar uma coreografia com a equipa dele E o mesmo com o botão Você pode fazer uma bolota Você pode fazer uma bolota Você pode fazer uma bolota Em cima das meninas Elas tipo Tu faz Ah Mas não sei de pochão Não, não vai pochão Elas ficam tipo assim Tipo assim Tu faz tipo Ah A pessoa só Por causa do cachorro Só isso Não, pode ser outra coisa Se tu quiser Que é do Ronaldo Mas elas tem que estar na cor História Ele tem que marcar Tem que marcar Tens 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 a ver Nós vamos já Pode ser do Ronaldo Pode ser do Ronaldo Muito bem Quem é a primeira? É do Botão Primeiro grupo Botão, por favor Marca o golo Marca o golo Botão É o penalti É o penalti Um dele vai marcar o golo Sim, pode Eu seguro A vossa equipe é que vai fazer a primeira torta Agora vamos lá Botão Agora se tem dois pesquinhos É o penalti decisivo Para Angola É o penalti decisivo Para Angola Botão Está a olhar para a baliza Também não vai com essa postura De quem vai falhar Botão Vai confiante Botão vai chutar Vamos lá É Angola E golo Meu Deus do céu Meu Deus do céu A nossa grafia é essa Ok 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 Mábuluno Iai, 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 iai Ok Filho dos dois vai Ele concentrado com a bola E ele vai chutar E é o goooool Monocintura E ele vai confiar E ele vai confiar De aquele lado E ele encosta para esquerda E ele vai confiar Ele vai embaixo Esse é um golo muito antigo. Esse é um golo muito antigo. Do milindro. Do milindro. Calma aí, o Regi que disse. Não, calma. Regi, vocês confirmam isso. Desadez. Esse golo tá antigo. Do milindro. Nem um ótimo. Estou adado do milindro. O que é isso que você dizia? O que é isso? Não, eu senti aqui um estilo. Do milindro. Desadez, senhora. Muito bem, vamos ao próximo jogo. Vamos ao próximo desafio, senhora? Sérgio. Que é o desafio de dança, né? É isso mesmo. Dança já? E agora. Morreram. Tiraram as calças aí, os tipos. Vai sair problema aqui. Morreram, putz. Eu tenho sua vez muito estupido a ganhar. Eu gostei. Deixa que é sério. DJ, Mutengadas, tá preparado? Ele já entrou preparado. Música gata, não é nem o meu verdadeiro. Música boa, aqui é pra nome. Beat da atualidade, mano. Música gata, é pro botão. Música boa, aqui é pra nome. Olha, as meninas da plateia querem ver. Fiquem só aqui. Aqui um bocadinho perto do DJ. E podem dançar o primeiro grupo. Ah, é? Já sabem, é um por um. Pode começar a pôr a música, Mutengadas. Vamos, gente. Nada de dançar, não é pra dançar, normal. Você gosta, não é querer. Vamos dançar. Vamos dançar normal. Ok, vamos lá, vamos começar. Sim, sim, sim. Não, não é desse nada agora. Não vamos só. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?